Antes de ser afastado, final feliz de Clara e Patrick será gravado. Se inscreva no nosso canal e fique sabendo o que vai acontecer na sua novela preferida antes mesmo de passar na TV. A novela está pegando fogo e todos não veem a hora dos vilões irem para trás das grades. Mas até o final, muitas coisas ainda irão acontecer e te deixarão surpreendido. Nos últimos dias, Tiago Fragoso, que se apresenta como Patrick na novela O Outro Lado do Paraíso, veio apresentando muitas variações em sua pressão e fortes dores nas costas, podendo ser sinal de uma doença grave. Com isso, em breve, ele será afastado das gravações. Só que antes disso acontecer, o final feliz entre ele e Clara não poderá ser deixado de lado e as cenas já foram até mesmo gravadas, antes de seu afastamento. O ator passou muito mal nos bastidores da trama nos últimos dias e, por isso, o Alcir Carrasco transferiu muitas das falas que seria de Patrick para outros personagens, diminuindo a carga de trabalho de Tiago para que ele consiga gravar as cenas mais importantes sem muitas falas para preservar seu estado de saúde. O autor da novela também mandou para a produção muitas mudanças que podem acontecer no final da trama, mas sem mudar o rumo da história que os telespectadores já esperam ansiosos. Depois de gravar as cenas mais importantes, Tiago Fragoso seguiu para uma clínica no Rio de Janeiro e um diagnóstico informou que o grande ator está com problema nos rins, mas já segue em tratamento. Enquanto isso, seu personagem também sofreu algumas mudanças para conseguir chegar até o final da trama sem cortar cenas importantes. Antes de Tiago Fragoso passar por esse momento ruim em sua vida particular, estava previsto para que ele ajudasse muito Clara e vivesse um final feliz ao lado da mocinha. Patrick irá conseguir livrar Clara de todos os vilões, ganhar a guarda de seu filho e sair ileso do sequestro de Tomás, matando Renato. Mas depois das mudanças, Patrick sofrerá um pouco mais antes de conseguir isso tudo. Depois que o advogado ajudar Clara e conseguir a guarda de Tomás, o menino será sequestrado por Renato e Fabiana, correndo muitos riscos nas mãos dos vilões que irão exigir uma grande quantia de Clara. Bruno, Gael, Clara, Patrick e Lívia se unirão para enganar os vilões e pegarem o menino. Diante dessa cena, estava previsto para que Gael invadisse a casa onde Tomás está sendo mantido em cativeiro e o filho de Sofia seria baleado. Logo em seguida, Clara seria feita de refém. Mas estando com uma arma, Patrick iria atirar contra Renato em seu pescoço e o vilão sairia morto, deixando todos os outros saírem ilesos. E a nova mudança que o autor fez após ter que afastar o ator pode ser que Patrick leve um tiro no abdômen antes de matar Renato e fique em estado crítico, tendo menos momentos importantes para gravar. Com Patrick no hospital, Clara irá se declarar para o rapaz e os dois terão uma linda cena de amor acabando em um final feliz que todos os fãs desejam para Clarique. Se você gosta de saber o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela ative o sininho e receba o resumo em primeira mão aqui no nosso canal. Não se esqueça de deixar o seu comentário e dar um joinha no nosso vídeo porque cada curtida é um flash, tá? Ah, por hoje chega de veneno! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho